Você sabia que ter um arco profissional é tão importante quanto ter um instrumento profissional? Bom, existem vários tipos e níveis de arco, desde os feitos em série nas fábricas, e que muitas vezes vem com o instrumento, como aqueles que são feitos por arqueties profissionais de forma artesanal. E consequentemente, esses são aqueles que possuem uma madeira melhor, como o pau-brasil ou o IP, e por conta disso um resultado sonoro muito melhor, e uma tocabilidade muito mais fácil para o músico e muito mais precisa. Para que todo esse conjunto entregue um bom resultado, é necessário ter uma crina profissional de alta qualidade, uma vez que é a crina quem está em contato com as cordas do instrumento. Por isso ela precisa ser bem selecionada, bem instalada e trocada no período certo de manutenção. Ficou curioso e quer saber mais? Dê uma olhada aqui no perfil.